Estamos de volta, senhoras e senhores, para o quinto... Acho que é o quinto episódio, já me perdi. Acho que é o quinto episódio de Resident Evil 3. Estamos jogando esse jogo maravilhoso, graças a Capcom, que me enviou antecipadamente. Então, muito obrigado, Capcom, por ter propiciado a produção de conteúdo desse jogo. Espero que vocês gostem do Padflix. Lembrando, comecei o quinto episódio, link no topo da descrição. Está direcionado para a playlist. Pela playlist, pela lista de vídeos, você consegue ver na sequência do primeiro em diante. Então, é só você clicar e maratonar tudo aí. Enquanto você está de quarentena, né? Fique em casa e vai assistir Padflix Resident Evil. E é lógico que a gente não pode começar sem a nossa intro do Padflix. Então, vamos embora, que hoje é dia. É isso aí mesmo, senhoras e senhores. Estamos de volta, para quem não lembra, no último episódio, né? A Jill foi infectada. Ela tomou um hit do Nemesis ali no braço. Ela está até com o braço ali isolado. E a gente está com o Carlos, que resgatou ela e trouxe ela aqui para o hospital, certo? Agora o bagulho vai ficar louco, porque a gente vai tentar achar de alguma maneira alguma a cura. Então, só vamos, sem muitas delongas. A gente já está aqui no saguão do hospital. A porta está fechada. E esse jogo está muito bom. E ele está muito tenso. Eu fico... Como é que eu estou de itens? Mano, eu estou bem de itens, velho. É que a verdade é que dá para dar uma boa segurada por enquanto. Tem uma bolsa de remédio por aqui. Ah, está aqui. Bolsa de remédio não. O medicamento. Beleza, já limpamos o saguão. Vamos para as portas de trás aqui agora. Essa está trancada. Ah, e eu não tenho mais o negócio de cortar a corrente, né? Bom, ou seria com a Jill. Eu descartei aqui o negócio de corrente? Acho que não, né? Acho que está com ela ainda. Da hora. Da hora. Beleza, estou atirando o que ser, hein, manos? Eles estão flicando muito, velho. Eu não tenho tempo para isso. Ah, cacete. Beleza. Beleza. Deixei coisa para trás. É uma ervinha vermelha. Não tenho erva verde. Pior que é foda, né? Porque a cura está no hospital, mas, velho. Numa pandemia dessa aí, o último lugar que você quer ir é um hospital, né, mano? A minha mãe estava com tosse esses dias, né? E aí, teve que levar ela no hospital, porque piorou muito. E aí, quando eu não tenho opção, você vai, né? Obviamente. Mas não era Covid, tá ligado? Porque ela já estava isolada há uns 20 dias, tal. Mas é terrível, né? Porque se tem um lugar que as pessoas vão... É lá, toca-fitas. Tem alguma coisa nele, será? Acho que não, né? Bom, preciso de uma fita. Deve ter algum segredo em alguma fita que eu vou... Não era gostoso, né? Diário da Enfermaria, 25 de setembro. Todo dia chegam mais pacientes sofrendo da doença misteriosa. Os sedativos não contêm os delírios. Precisamos usar camisas de força e transferidos para o isolamento. O problema é que a área de isolamento já está abarrotada. O diretor deu ordem de internar de graça a qualquer um que apresente sintomas. Mas o que ele espera que a gente faça? Desejo melhoras? Não existe cura. E não é só isso que me incomoda. Quando morrem, esses pacientes não são recolhidos pela equipe habitual do necrotério. Dizem que é um manuseio especial para impedir o contágio, mas não sei se acredito. A Miranda viu uns caras levando um corpo pela porta proibida à noite. Por quê? Pra onde? O que está acontecendo? Já deu pra entender já, né? Porque eu estou com um gravador. E provavelmente eu vou utilizar o gravador com uma fitinha com a voz de alguém que vai autorizar a abertura da porta. O que está acontecendo? Ainda tem que matar, né, bobão? Ainda tem que matar, né? Como que eu vou te abrir, moço? Eu queria muito... Aqui eu preciso de um keycard pra trancar dessa porta. Tem uma caixa ali atrás daquele zumbi. Munição, ainda bem que eu estou... Mano, eu estou passando fome com o Carlos, né, velho? Como a arma dele usa muita munição, está acabando muito rápido. Ah, tá, aqui estava bloqueado esse caminho. Caralho! Mano, que... Mano, que ambiente aterrorizante, irmão. Eu estou em choque real, velho. Não vai matar. Não vai matar. Não devia ter tentado, né, mano? Ah, o zumbi desse jogo é muito imbecil, mano. Ah, velho, é três mordidas do mesmo zumbi, mano. Ele não morre, velho. Mano, eu dei 500 facadas, velho. A faca não pode ser tão inútil no jogo assim, não. Puta vida, mano. Que ódio. Eu jogo um bicho bizarro aqui, pelo menos eu estou com uma flash, né? Cuidado com essa musiquinha, porque é safe room aqui. Diário de enfermaria, 27 de setembro. Internamos mais de 20 casos da doença misteriosa. Os pacientes em isolamento apresentam necrose grave de membros, febre, delírio e sinais de hiperfagia. Possível infecção? Testei todos os antisséticos. Nada do laboratório liberaram os hemogramas. Pedir novamente. O Dr. Young foi mordido enquanto tratava um paciente. Desinfetamos a ferida, mas a febre não passa. Nada funciona. No ambulatório, a anarquia corre solta. Os pacientes estão delirantes e ficando cada vez mais violentos. Convocamos todo o pessoal de folga. Precisamos de todos os postos para conter os casos. Cara, é muito tenso, né? Porque hospital é de frente, né mano? Numa pandemia e tal. Então a gente oficialmente está no pior lugar possível nesse momento, né? Mas também é o único que pode ter alguma solução. É... Deixa eu dar uma olhada como eu estou dizendo. Não, eu estou com muito item aqui e muita coisa que talvez eu não precise usar tão cedo. Então eu vou guardar, por exemplo, isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo ganhar espaço recarregando a arma. Beleza. Eu tenho munição, a minha metralhadora, a faca, uma flecha. Um, dois, três, quatro curas, mano. É muita cura, né? Não precisa disso. Então eu vou armazenar essa. Vou guardar o toca-fitas que eu já vou ter que usar ele daqui a pouco. Beleza. Vou dar aquele savezinho humilde. E vamos seguir o baile, certo, mano? Lembrando, é muito importante que você deixe o seu like, tá bom? Se possível, também um comentáriozinho fofinho. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Compartilha o vídeo. Dá uma força para eu poder trazer mais Patflix. Faz tempo que eu não trazer a Patflix. Resident Evil merece. Ai, o mapa. Que delícia. O jogo é muito ferrenhamente bom, irmão. Eles vão levantar, vocês estão ligados, né? Diário da enfermaria, 29 de setembro. Nós tentamos, juro por Deus, mas não há nada que se possa fazer. O carro se instalou de vez. Vítimas chegam aos montos, morrendo e alastrando a infecção antes mesmo de conseguirmos chegar a elas. Então desistimos de tentar. Nós, não infectados, nos protegemos aqui dentro. Ouvimos os pedidos de socorro vindos de fora, os gritos. Mas ninguém se arrisca a sair, porque seria o nosso fim. Não acredito que abandonamos os nossos pacientes. É o pior pecado para uma enfermeira. Eu tremo sem parar, mas quero viver, eu quero viver. Isso. 21 horas. Ouvimos um helicóptero e sobrevoamos e começamos logo a chorar e nos abraçar, achando que era uma equipe de resgate. Mas aí o som foi se afastando e ficaram só os gemidos dos morimbuns. E esse grito silencioso do nosso coração. Estamos quase enlouquecendo. Dr. Young, Ariana, Miranda Dakota, me perdoem. Eu fraquejei. Tem alguma coisa vindo. Socorro. Socorro. Que tensão, né bebês? Tem muita gente morta aqui. Se eles levantarem, eu estou muito fudido. Boletim de administração. Crachás não podem sair do hospital em hipótese alguma, por norma de segurança. Todos os funcionários precisam guardar os crachás em seus armários pessoais antes de retornar para casa. Obrigado. Chave do vestiário perdida. A chave do vestiário desapareceu. A última pessoa que a usou acredita tê-la perdido na área do pátio. Até ser encontrada, temos uma chave reserva na sala da administração. Por favor, dirigisse até lá para pegá-la emprestada ao final do expediente. Fui. uliça. Cidade de emergência, recepção, sala de administração, pulitário. Mano, a ambientação está Sensacional Eu estou honestamente Afavorado Eu estou com muito medo, eu não sei vocês, mas eu estou com muito medo Então, só que onde é que eu vou? Não tem caminho para lá, não tem caminho para cá Ali está fechado, a sala de registro não tem nada Cobertura não me elucidou muita coisa também não Ali está fechado o caminho, aqui está fechado o caminho Ah, esse corredor está aberto, beleza Vai zumbi, vem Ele vai me assustar, velho É que ódio Beleza, sobre a gravação Acho que sei o que aconteceu com a tal fita do Dr. B A assistente dele levou um paciente meu Viu a aba tirar alguma coisa de um armário do posto de enfermagem E ir para a sala de tratamento Vou tentar entrar lá e procurar no turno da noite Posso cegar e continuar fazendo seu trabalho A importância do Dr. B para a comunidade médica não me interessa Esse tipo de assédio é inaceitável Não vou aceitar que destrua um provas, prometo Ele é um cafajeste, um babaca E vai responder no tribunal Coragem e força, uma amiga Puta que merda, hein Aí, fudeu Aí, fudeu muito E aí, fudeu muito Eles voltaram para a casinha deles, é isso mesmo? Eles voltaram para a casinha, gente Que bonitinhos, né? Que bonitinhos vocês, bonitinhos Olha a perninha para cima Olha a minha munição, velho Olha a perninha, velho Olha a perninha, velho Ah, mano, como eu odeio quando eles fazem isso, velho Eu tava longe Pior que não tem como andar mais rápido, né Ficar curadinho Ai, que merda, hein, mano Tudo me trouxe pra cá, a enfermaria tá limpa Após a enfermagem eu deixei coisa porque eu não consegui abrir aquele cofre ainda Deixa alguma coisa pra trás, mano Porque a cartinha falou da fita, né Acho que isso aí aconteceu Ah, a fita do Dr. Bell O assistente dele levou um Levou Um paciente meu viu a aba tirar alguma coisa do armário do posto de enfermagem E ir pra sala de tratamento Hum... Ah, não, tem a rouparia ali ainda Meu Deus Gente, eu não queria vir aqui Gente Eu não queria vir aqui, velho Ah, aqui a chave, aqui, ó Eu não queria vir no pátio Puta, pior que não dá pra pular de volta Deixei coisa pra lá, ó Que merda, hein, mano Aqui a dos dedinhos Eu já passei por aqui Ali a escada A sala de operações Eu preciso da gravação Eu me perco muito, gente Não dá pra só fazer no embalo, não Tá, eu tenho a chave dessa Passou alguma coisa ali, não passou? Mano, passou alguma coisa ali correndo Eu não tenho muita certeza, não Mas eu acho que passou alguma coisa ali correndo, velho Eu tenho muita certeza que passou alguma coisa Eu vou guardar essa árvore aqui e vou salvar Mas eu acho muito que passou alguma coisa Vocês viram? Eu tô muito louco Talvez eu esteja muito louco Eu vou ver essa gravação depois Porque eu não fiz barulho, não fiz nada Mas só passou um negócio lá no fundo Será que eu tô muito louco, velho? Nossa, falta vocês levantarem, né Tinha uma galera aqui Tá, tá, tá Tá Ah! Beleza, achei um crachá. Eles vão estar de pé agora, ó. É sempre assim. Por que tinha um cadáver naquele armário? Qual o sentido disso? O menor sentido. Só as pessoas se escondeu ali quando elas estavam mordidas. Sei lá, não faz o menor sentido, mas tudo bem. Porta com tranca eletrônica ali no posto de enfermagem. Talvez seja liquide aí mesmo. Ah, eu sabia que tinha passado alguma coisa, velho. Que porra é essa, velho? Minha nossa cenoura. Mano, pra quê? Sério, o zumbi já é apavorante o suficiente. Não precisa colocar mais nada. Ai, ele não tem esquiva esse merda. Nele para coisas. Nome de que serpposos. No chico prêm. Não sei se torna, velho até mesmo. Essa razão é apavorante ainda. Porque ela não era muito. E tipo, chega de comer. Jesus Christ Só que me faltava, né Nossa, velho Foi 60 balas pra matar um bicho e duas flechas Fudeu, mano Nossa, fudeu muito, velho Que merda, né Pior que eu nem lembro exatamente se as salas que precisam disso Do cartão de acesso Mas se não me engano Essa da enfermaria aqui é uma delas Eu entro na rouparia Mano Mano, como eu vou matar esses dois, velho Cacete, velho A real é que eu odeio sentir medo E esse jogo tá me fazendo sentir muito medo E eu não consigo abrir esses negócio Eu tô muito puto Ai, mano, mas você tá morto, velho Não adianta fazer nada Ai, que raiva Não consigo tancar um golpe ainda Eu vou tancar, porque minhas curas são todas full E essa portinha que eu tô abrindo aqui Ai, pro corredor Lá de volta, ó Eu posso evitar a sala de tratamento Mas eu não vou, né O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte Cadê minha granada? Esperei eu tomar o último ritmo Pra eu poder me curar agora, calma Será que o outro morreu pra granada? Morreu Mas esses bichos são zoados, hein, velho Puta vida, mano Ainda bem que você encontra munição de fuzil pelo hospital Como se não houvesse amanhã, né Tá, isso aqui vai me dar O que eu preciso Que é a voz do cara pra entrar Ainda sobrou coisa aqui Não, aqui não sobrou mais nada Beleza Vou embora desse lugar Porque eu estou em choque Falou, criaturas Tá, vamos lá Tá, vamos lá Preciso dar a volta maior Aqui é que está trancada Pro voz, né Eu vou tomar um susto agora Vai pular um bicho do nada aqui Porque eles gostam de fazer isso, sabe Tipo, te deixar pensando Que você está tranquilo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ah, nem fudendo, velho Olha isso, velho, sério Ah, ele tem esse body slam Mantém os bichos no chão, velho O tackle mantém os bichos no chão Caraca, isso é um alívio, velho Mano, e eu não tô com essa chavinha É a Jill que tá Bom, isso quer dizer que a Jill vai levantar E vai andar pelo shopping, pelo hospital, né Ah, gente Ah, gente Hum, tá morto Puta vida, se matou, velho Convite pra um banquete Caro Dr. Bart, temos o prazer de convidá-lo para um banquete no dia 10 de setembro no Hotel Central Onde discutiremos a nova Zona Médica Especial de Raccoon City Estarão presentes o prefeito Michael Warren O chefe de polícia Brian Irons E outros distintos membros da comunidade Quinta-feira, 10 de setembro Sua presença seria uma honra Atenciosamente, Greg Tester Escrito à mão Nate, vou apresentar o projeto de lei da sua droga nova em meados de agosto Traz o dinheiro Reservamos uma suíte pra farinha de sempre Você curte morenas, né Eu aviso Irons Beleza Jornal aberto Agora como que, mano, matar Bom, só se mataram ele e trancaram a porta, né Mas pega aqui, vão trancar a porta Tem um PC da Umbrella ali, ó E-mail de Nathaniel Bird Responda imediatamente Greg, eu sei que você vê jornal Esse vírus vai devorar o país inteiro Vai ser um tsunami de mortos sobre o Capitólio Você não está livre disso Mas como sempre foi um bom homem Quero lhe oferecer uma saída Estou em posse de uma dose da vacina contra o vírus O santo graal Não guardei pra minha família nem pra minhas namoradinhas Não, Greg Eu vou salvar você Mais que ninguém Eu sei que você é o futuro dos Estados Unidos Mas se quiser essa boquinha, Greg Você vai ter que me tirar daqui agora Sem que a Umbrella descubra A pele é o pentágono por mim Eu sei que você tem contato Vê se me manda um resgate sem a participação da UBCS Uma mão lava a outra Outra coisa até bem recatada perto das festas que nós já frequentamos De pressa Meu tempo está acabando Nate Esse é o V.R.C. Chief Nathaniel Barth September 29, 11 p.m. Eu estou acutely aware que meu tempo está acabando E eu espero e pego E fazendo esse vídeo E trazer a verdade Para que eu possa Ressore um pequeno De honor De meu nome R$.C. Chief Nathaniel Barth All of Raccoon City Suffering Began With the Release of a biological weapon Known as the T-Virus My employer The Umbrella Corporation Engineered this virus And they ordered My team To develop a vaccine Which we did Now I keep Samples of this vaccine Here in my office The rest of it Is stored underground But those sons of bitches And they bore it They want to destroy it They don't want the world To know what they've done So they're trying to erase All evidence That the virus ever existed No, I'm not a fool I know they don't want me to People Ai, Buddy, não faz isso, pelo amor de Deus. Pera aí, gente, deixa eu fechar aqui pro Buddy não atrapalhar. Ai, gente, que tensão, que tensão. Vamos lá, a gente tá com uma amostra da vacina. Talvez a gente consiga... Eu preciso encontrar com a adiota lá na recepção, velho, mas vai dar merda isso aqui agora, porque eu tô com a cura, mano. A recepção é a enfermaria. Na verdade, agora é resgatar a Jill, velho. Salva antes, né, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Vai que apareça um chefe aí, um monstro gigante, qualquer coisa do tipo. Agora eu meti o louco, agora eu meti a fuga, velho. Meti a fuga. Sem pensar, irmão. Vem, garota, levanta. Nossa, o tamanho dessa agulha, velho. Ai. Vamos, esse barco melhor funcionar. Tirei. Ai, o que aconteceu? A atenção a todos os estados. O que a coronação começa a se permanecer durante a cidade foi fantástica possivelmente. A 1ª de Ministro, a cidade de Raccoon vai ser cemureu completamente sem nem se cajas em um palo de espada. Todos os residentes capazes de pensar racionais são pedidos de evacuar imediatamente. Isso não é um teste. Atenção, todos os cidadãos. Eu sei, isso é apenas um dia. Tem ainda pessoas na cidade. Você acha que o Uncle Sam dá uma porra? Porra. Aqui eles vêm. Vamos sentar forte. Eu tenho isso. Eu vou pegar um pouco de equipamento. Parece que tem um monte de equipamento. Então, da hora, né? Olha, vou pegar equipamento. Mas que equipamento? Eu não tenho equipamento. Eu tenho uma metalhadora e vontade. Não tem mais nada pra fazer. Eu vou guardar esse aqui. Vou levar mais um sprayzinho. Esse aqui eu posso descartar. E é isso, mano. Eu não tenho mais nada. Eu vou tentar descartar as escutas. Para menos pontos de entrada, melhor. E como nós fazemos isso? Eu vou tentar hackar o sistema de segurança do hospital. Deixem eles de mim. No caso de mim. NÉ. O que é isso? É isso aí! Agora a equipe feita. É sério que o jogo está mantendo uma horda de zumbi nesse jogo que é impossível de se defender de zumbi? Vamos lá Aqui, um detonador. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo, gente? Ah, legal. Aí, fudeu. Puta, fudeu, mano. Caraca. O Carlos dá socão, velho. Eu não sabia disso, men. Nossa, mano. Eu não fazia ideia, velho, que ele dava socão. Ah, mas é bem falho o socão, hein? Agora, fudeu, porque agora eu não tenho mais nada. Tenho um sonho. Ah, legal. Não. 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 É, empurrão bem do inútil mesmo, né? Não. 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 Ah, mano, que isso, véi? Calma. Não, óbvio que eu não tô bem. Não, óbvio que eu não tô bem. Não, óbvio que eu não tô bem. Mano, essa foi tensa. Sério, essa foi muito tensa. Eu tô muito nervoso. Mano, é a primeira vez na história do Resident Evil que eu enfrento uma horda. Eu enfrentei uma horda de zumbis. Não, óbvio que eu tô bem. Ok. Eu tenho uma boa notícia. É terminado agora. Essa cidade é segura. Não, óbvio que eu tô bem. Mas eles não... Não, óbvio que eu tô bem. Não, óbvio que eu tô bem. Não, óbvio que eu tô bem. Onde estou? O que está acontecendo? E aí? Onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Não, óbvio que eu tô bem. E aí? Não, óbvio que eu tô bem. E é por aqui que a gente vai terminando Mais esse episódio de Resident Evil Um episódio daqueles Pra deixar a gente sem fôlego Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal pra muito mais conteúdo E o link da playlist do Patflix Está no topo da descrição, assim você pode assistir todos os vídeos Tá bom? Quer dizer, é isso Muito obrigado, tamo junto, até a próxima Um beijo e tchau